Música 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 Ana Puerta Ana Puerta é essa, Ana Puerta Puta Que que ela fez? Experimentou rituais Mãe andou a tentar convocar O demónio da cabra Mãe ela não é burra Foi convocar o demónio da cabra Mano, é fake doi Mãe me deixaram aqui no meio do mato Nós somos os padres Então viemos em nome de Deus Mãe já está aqui uma cabra morta A onde? Não aqui Ui Não pode era saltar a casas Mãe rebelde Não foi fácil juntar as cabras As cabras estavam bravas Olha ele Vais com o bidão Vais com o bidão Olha aqui na live O que é isso? A janela está aberta Não precisa ter que ser para a janela Estou aqui num cabos com essa largura doce É melhor levar a palha e levar a galzolã É no gay para largar Eu tenho o luso e vinho aqui Mas gosta caralho Olha medic kit E o da cabras aqui dentro Ah deve só dar pena E a cabra E as cabras estão cozidas para o diabo Os olhos vermelhos da cabra Para me matar uma cabra Fazer o capeta mais uma cabra Uma chave A chave será que é da gel Olha aqui Vamos buscar as cabras e queimar as cabras Ah não Está quase na hora de sacrificar as cabras Eu preciso ser a pessoa a sacrificá-los Envolver qualquer pessoa agora Quebraria a minha ligação com a Zazel E ele seria banido porque estou tremendo Apanhaste as cabras Não mas eu ouvi qualquer coisa além Hã? Abriste as cabras ou não? Abrei, abrei mas elas fugiram Depois eu ouvi uuuuuh Ai caralho Vai chegar a... Vai chegar a... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Boi tem uns olhos lá vim a brilhar Boi Oi 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 Nem queres primeiro vir o rastinho Olha a luz está falhendo Mas ouvindo ela a chamar Ela está a chamar Ai virou padeira caralho O que você quer bicho? É Ana Então Ana o que é que fizeste às cabras? Só fotos do Cristão Ronaldo O que é que fizeste O que é que fizeste às cabras? Acho que fiz demais O que é que fizeste às cabras? Olha a chave boa Olha aqui uma chave Já tenho aqui um quinto demais e eu Não é? Nós somos... Nós somos dos bombeiros Está a parir? Esta gasolina vai dar merda Não se para a gente pegar lume nesta merda toda Já tinha botado fogo a casa Temos que encontrar as chaves todas do bairro Foda-se isto aqui No simulator Chave collector a sala de jantar Aqui são três chaves que a gente não tem chaves A gente tem que pegar um dado de cima também Olha Olha Ai a puta Ai 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 Acá estava Está ali olha ela ali Está ali olha ela ali Então Ana estás boa? Você quer algo? Não Fica comigo Ela faz de mim O que você faz? A mãe ela não faz nada Olha o atras dela A mãe Ela está-se a virar A mãe Ela está-se a virar A mãe Ah não tenho umas pernas gostosas Temos que queimar as cabras? Como é que botamos fogo? Precisamos do disqueiro Pessoa Ana a gente quer ir para baixo Ah não ali a gente já esteve em baixo Foda-se Ui foda-se está aqui uma cabra Boi está aqui uma cabra É isto temos que matar? Temos que brincar P полho Agora está o quadro fechado Agora está o quadro fechado Agora vamos nos a cortar Salve aí Agora vou nos ancorar a cabra Ixi É isto é E isto é Isto é Como é que agarrar a cabra Como é que está a ponto a pé na ela Para matar a ela A mãe Pega-se na cabra pelo pescoço Ela está ouve? Olha onde é que está na live, boi Agora eu não estou conseguindo agarrar nela Xaninha Ah não, a gente tem que dar a palha a ela Ah, tu é muito burro Ela comou a palha, agora ela ganhou Sim senhor Eu abri a porta e ela fugiu, boi Onde é que ela foi? Estás ainda atrás dela Ah, entrou num quarto, ah não Puta-se está a vir para pé da outra maluca Puta da cabra, mano Mas é mais para aqui, viagem Procura aí, boi Eu vou andar sempre atrás dela É, vamos embora, boi Então e agora? Ai, tens de levar lá para o sacrifício Deve sair para o fogo, sei, boi Era aqui, não era Não, não era aqui, era aqui É, mas é do outro lado, boi, temos que ir para o outro lado Eu ainda tenho ela no pescoço, não tenho? Tens, tens, tens Oh, escancarada Ui, ui, caralho Ui está-se levantar alguém A queimar inimigos com luz Temos que queimar os gajos com luz Matei, boi, matei Ah, mano, este é o putê que a gente tem aqui Foda-se, e onde é que estão os shotguns, mano? Ah, acho que vou ter que pôr aqui Ah, tens de meter isso para meter fogo, sei, boi E depois a gente tem que meter aí a cabra A gente tem que matar 10 cabras A cabra está onde? Já não tens? Não, aquela já, a mãe A gente tem que matar 10 cabras, boi Então as da rua... Ah, aquela já morreu? Será que é bom que a gente comece... Ui, ui, olha aqui uma cabra, boi Apanha-la, apanha-la, apanha-la Boi, se calhar era melhor Nós começámos a trazer tudo o que é vidões de gasolina para aqui Já vou levar, boi Ah, não, que agora não é preciso, olha Tanto ia lá a arder, olha, já foi, olha Ui, acho que está alguém chateado, boi Não quer ser chato? Olha aqui uma cabra, boi Já matei um demônio Calma cabrinha Que fácil das facas, boi Ui, olha ele, olha ele Olha ele, ó Oi 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 Go away, bitch Go away, men, as cabras já estão fora do prazo Olha aí, folha da puta Oi Ih, ela colocou as coisas, boi Lá vai ele, lá vai ele Então mas ela, ela ia-se embora e depois voltou para trás? Lá vai ele Ih, vou atrás dele, men Ela vai-me, vá para os confins, boi Ela vai atrás dele As escadas Peraí ele, onde é que foste? Subir as escadas, boi Estou cá no sótão, subiu as escadas Ele está aí, tem um demônio, cuidado Tem um demônio O que você quer? Já sei que é mais, boi Já sei que é mais, boi Isso me aparece um demônio Olha isso que só Estava a mostrar os kits médicos, acho eu Está aqui mais cabras, boi Eu sei, eu sei, já vi, boi Padre, em nome da filha do Espirito Santo Anda Ela é fantasma, mas é burra que ela não vê as portas Ui Olha aqui um demônio Ui, fica da puta Foda-se, queres-me a foda aqui com o demônio, mano Deve ficar aquilo amarelo, já reparaste fica amarelo Ficas com uma coisa amarelo Ficas com duas recargas, boi Não Oh, cona da madre, man Já que estou na rua, aí Foda-se Ai, a puta, está aí, está aí Ela está maluca Ai, 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 ai Eu não te fiz mal nenhum Eu não te fiz mal nenhum, man Aqui está-se bem, boi Mas ela vem sempre atrás de mim, a puta Acabei-me para a lareira, boi Verigou daqui, aqui está-se quente Olha, vou morrer Está na palareira, boi Pois, eu fiquei encorralado, senhor Pelos dois Ela já te agarrou aqui, ah Então Lá vem ela me levar outra vez Porquê que ela ficou atiçada agora, amigos A gente não te fez mal nenhum Anda cá Ela não te faz nada, a ti Ela não faz Ela agora não está atiçada Ela quando está atiçada começa a luz a piscar, boi Quando ela está a atacar É quando está a luz a piscar, quer dizer? Pois, vamos acordar o Frankenstein Ah, será que é preciso Atacos fusíveis? Queres o fusível? Ah, eu tinha um fusível ali, boi Ui, isto deu-me um tiro Ui, o Frankenstein vai acordar Ui, a minha lanterna não dá, caralho E a minha dá Ai 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 Que fina da puta de chora Só ficou os ossinhos, boi Para dar aos ratos Olha, ela está aqui, boi Não acordaste-a, ela agora fode She is very good, friend, não Olha, ela olha para mim Boi, ela aqui está mais que me disto É assim para dar aos ratos, boi O que é que ela fez? Ah, então quando ela foi era onde tu estavas, eu procurei ela afinal Toma da mãe, eu ia para ti e sai-me da esquerda e não aparece aquela cara a frente de uma grande toda Vais que ela tacou-nos porque a gente estava separados, será? Eu vi ela a passar e eu assim, caralho, é que ela vai Oi, como é que tu podes? Eu estou virando aqui à esquerda, ainda está aqui a minha panela do roto Deixaste cair? Ah, ela apanhou de frente, foi? Ah rapaz, acho que eu ainda vi ela, caralho Bora, bora, bora Ah, será que é que os fusíveis devem ser eletrocutar, foi lá em cima? Ah, então leva um fusível, tens um fusível, vamos lá abaixo então onde ela estava andando, aqui já tenho o roto Olha, dá-lhe o guiado, dá-lhe o guiado, é caralho, deixa-me sair, é caralho Fica só, fica bom Ora, já meti outro fusível, assim já fica boi, estás a ver? Eu acho que já está, está ela ou tu? Ela vem, ela vem, ela vem Ela vem e boi não foste nem para trás Ei, 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 ei E da puta, esconderia aqui de desvalso Ela vem, ela vem, ela vem Ela vens para o pé de mim Boi, agarra, agarra no futebol, vá Puta que a pariu, vou tentar as matrazicas senão eu comem boi Eu saio boi, mas então é o sítio para fugirmos Ai, caralho, essa é minha filha da puta, mano Ai, caralho, não sei nem filha da puta Ai, caralho, não sei nem filha da puta, mano A garrota Oi, ela vem, ei Oi, ela está apaierto, ela está apaierto Ui, não, não Estamos lá, um arrependimento na espinha, busse É isso, você pode fazer Ajuda-me Tchau, tchau.